Em tempos de pandemia, muitos sonhos foram adiados, mas não tem problema porque tem pessoas que realizam, são realizadoras de sonhos e hoje eu estou aqui na Casa Tudo Bom com o Marcelo e o Fabiano, que é meu parceiro, a gente já fez muitas coisas juntos, ainda vamos fazer muitas coisas juntos porque ainda vai voltar todos os eventos. Vai voltar. Temos fé. Mas ele fez uma coisa muito legal. Vocês sabem, casamento teve que ser adiado, quem queria festa teve que adiar ou transformar em outras coisas, viagens, porque também viagens não daria não daria para a pessoa também trocar para viajar. E as 15 anos e as debutantes de 15 anos e ele teve uma ideia muito legal que não dá para fazer festa, ok, mas dá para fazer um ensaio fotográfico. Eu trouxe aqui para você alguns álbuns dos nossos ensaios, ensaios maravilhosos e a gente sempre tenta fazer um ensaio diferente do outro. A Carol fez ensaio de bailarina, a gente fez uma locação em um teatro e foi maravilhoso. Teve o apoio também, eu queria agradecer aqui o meu amigo Walter, da Encanto Produções. Ele levou um personagem lá, um Pierrot, né Carol? Fala um pouquinho. Eu amei assim, foi incrível, eu não esperava. Quando apareceu a surpresa eu fiquei muito feliz, foi muito diferente. E eu amei assim, o trabalho dele é incrível, impecável e com certeza eu gostaria de fazer de novo. Muito legal. E aí a gente tem a Ana Lívia. Olha isso gente, é uma boneca que anda. E a Ana Lívia, ela tem 13 anos apenas. Gente. Ela veio somar com o nosso projeto Debutantes em Foco. Entra lá no nosso Instagram, é arroba Debutantes em Foco. E a Ana Lívia fez um ensaio maravilhoso. Nós conseguimos uma locação. Muitas pessoas perguntam se é Miami, onde nós estamos, né Ana Lívia? É, o lugar era perfeito o ensaio. Perfeito, nós fizemos imagens com drone, ficou maravilhoso. Olha só, Ana, não precisa nem ir, arrasa. E a Carolzinha? A Carolzinha, ela foi o último ensaio antes da pandemia. Foi lá em São Paulo, né? Fala um pouquinho do seu ensaio. A gente foi para São Paulo, no Beco do Batman. E depois, no final do dia, a gente foi para Avenida Paulista. Foi incrível, muito legal. A gente explorou bastante o lugar e tirou uma foto maravilhosa. Apaixonada nas minhas fotos e eu quero mais. É muito melhor que festa. Você vê que elas vão ter, vai ter festa. Ela falou que oito dias antes dela fazer 16 anos vai ser a festa. Então, ela é festa de 15 anos ainda. E é mesmo. E o que importa é a celebração, né? Com certeza. É a data dos 15 anos que marca realmente essa transição de menina-mulher. Não é nada de mulher ainda. É só a data. Vocês continuam crianças, entendeu? Mas é uma data que fica no imaginário das pessoas. E é a tradição, né? E quem gosta dessa tradição e de uma forma repaginada. Você coloca o beco do Batman, né? Uma coisa mais moderna mesmo. Sim. E assim, é uma maneira também, até das meninas que não vão conseguir realizar uma festa, fazer um ensaio fotográfico. Depois colocar assim num áudio. Deixa eu mostrar um pouquinho pra você, ó. Olha só. Essa que foi na ponta da praia, foi a festa da Karina. Fica um book, né? Fica um book. Fica um book de... Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Por isso que eu falo, só pode ser modelo. Olha só. Aqui, Renata, nós estamos em frente ao... Ao jardim da praia. Ao jardim da praia, não. Ao... Não, aqui nós estamos na frente do aquário. Sim, mas aqui é o quê? A praia. Sim, sim. Eu não vou saber. Meu filho, sou mais velha que você, David Santos. Ah. Muito legal, ó. Conheço aquelas folhagens. Fica um trabalho sensacional. E aí, a gente tem essa linha também. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ai, que lindo isso, Marcelo. Olha. Aqui, ó. É uma capa em acrílico. Nossa. De vocês é assim também? Que lindo. É uma capa em acrílico. É uma capa em acrílico. Esse ensaio nós realizamos lá na prefeitura. Ah. Ó. Olha só. Você faz pra terceira idade? Se eu quiser fazer isso. Faço ensaio pra qualquer idade. Não existe isso. Pra vó. Pra vó. Pra todo mundo. Todo mundo que quer ficar maravilhoso. Com esse alvo assim de acrílico. Do jeito que você quiser, Renata. Fico com essa pele aqui também. Fica, fica. Sempre. Olha só como fica lindo. Que lindo isso. No Coliseu esse. Não, é na prefeitura de Santos. Ah, na prefeitura. Verdade. Quando você chega lá na escada, talvez a sua visão não consiga enxergar tanta beleza. Não. Mas as nossas lentes conseguem. É verdade. Eu acho a prefeitura linda. A gente gravou outro dia, inclusive, com a de casa. Eu gravei lá na frente. Pode passar. Fica muito legal. E eu acho que esse é o momento, né, Renata, da debutante realizar o sonho. A mamãe, as debutantes maravilhosas. Eu queria agradecer a presença delas. Eu também. Obrigada. E eu queria também saber de vocês como foi o ensaio de vocês. Fala um pouquinho pra Renata. Foi assim, maravilhoso. Eu amei. Porque assim, eu sou ballerina, né, então todo ano eu faço apresentações, eu faço festivais. E por isso eu tava com muita expectativa de ensaio de debutante mesmo, sabe? Com aquele vestido. Porque é uma vez na vida, né? E quando eu vi assim, eu me apaixonei assim. É, então por tudo que a Carol falou, eu sou muito atencioso, super carinhoso. Eles também são bem criativos. A minha foto ficou bem diferente. Ficaram incríveis. Então, depois da lá no nosso Instagram, vocês conferirem o tudinho. Foram incríveis. O meu ensaio, como eu falei, foi no Beco do Batman. E depois a gente foi pro Avenida Paulista. Foram todos maravilhosos, como elas falaram, muito atenciosos. Eles deram um jeito, as fotos ficaram magníficas. Mesmo com chuva, de noite. Eu também levei uma roupa de balé. Cada foto maravilhosa no meio da Avenida Paulista, lá no Beco do Batman. Tudo muito colorido. Ficou tudo muito maravilhoso. Você leva pra onde a pessoa? Você dá um jeito. Você dá um jeito de realizar. Na realidade, a gente faz uma entrevista antes pra ver qual é a expectativa da debutante. Então, a minha expectativa da terceira idade é Maldivas. Você vai ter que dar um jeito de realizar o meu ensaio na Maldivas. Quando você quer ir essa semana, vamos pra lá. Você pode dar um jeito. Renata, com as suas poses aí, pelas fotos que eu vejo você tirando, vai ficar maravilhoso esse ensaio, hein? Eu acho que vai começar a chover carta aqui na Casa Tudo de Bom aqui. Muito fã clube da Renata. Aliás, olha, aqui pode fazer uma festa, né? Pode fazer festa debutante aqui no nosso espaço. Muito legal o espaço. Querido, parabéns. Eu te admiro muito. A gente conversou no começo da pandemia, né? Porque a gente sabe que quem trabalha com eventos foi um dos setores que mais sofreu realmente. E ele rapidinho, ó, se movimentou aí e tá realizando sonhos. E é isso. Isso é mais um exemplo de empresários aqui da nossa região que estão remando contra a maré, mas estão fazendo a onda deles. Música 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 Hoje eu vim até o consultório. A clínica do doutor Rodrigo Aquiles, que é cirurgião plástico, pra conversar com a doutora Cláudia Proença, que é ginecologista, mas ela faz um trabalho muito lindo aqui na clínica, uma vez por mês. E esse trabalho lindo que ela faz é o laser íntimo. Primeiro, doutora, vamos explicar pras pessoas, quando fala laser íntimo, como que fala isso? Vai queimar lá embaixo? Não, o laser é uma tecnologia nova, né? Relativamente nova aqui em Santos, mas que já existe há algum tempo em São Paulo, em outros lugares, que ela veio pra compor o tratamento e a recuperação da saúde feminina. O laser é um procedimento indolor, é um procedimento rápido de ser feito, é um procedimento que a gente pode agregar valor no tratamento da paciente, que por exemplo, não pode fazer um hormônio local, que não pode medicação, porque o laser não tem nenhuma contraindicação. Então, basicamente, três sessões, a paciente já acabou o tratamento, às vezes, é lógico que dependendo do paciente, eu preciso reavaliar, fazer uma quarta sessão, mas isso é muito particular de cada um, entendeu? Agora, vamos lá, para que serve? Não é só para embelezar a feiurinha dela. Não é só para embelezar, na verdade, ele tem um sentido de saúde. Ele previne a incontinência urinária da mulher, auxilia na lubrificação, com o tempo a mulher, ela perde essa lubrificação, né, doutora? Além da pareisa, também ele dá uma rodada. O laser, ele tem duas funções. Ele tem a função, uma função que é a função de tratamento, como você estava dizendo. Por quê? Porque ele recupera toda a parte vaginal feminina, ele melhora a atrofia vaginal e o dessecamento com a idade, ele reestabelece a flora vaginal com lactobacilo, que a mulher perde por conta do dessecamento. Então, ela perde essa defesa da possibilidade de contaminação local por outros tipos de micro-organismos e daí, para frente, a paciente passa a ter incontinências urinárias e, além disso, também infecções urinárias de repetição e o laser restaura o funcionamento. Isso do ponto de vista interno. Quando a gente vai falar de laser vulvar, aí a gente não só recupera a parte de trofismo, com melhora do ressecamento, melhora da flacidez da vulva, melhora da textura da pele, melhora da coloração da vulva e também da função, porque o tecido, a parte da mucosa mais interna da vulva, fica recuperada, voltando à lubrificação e melhorando a saúde feminina, a autoestima da mulher. Eu acho que o importante é você se sentir plena. A mulher tem que se sentir capaz, porque hoje em dia a vida da mulher não acaba com a chegada da menopausa, muito pelo contrário, a mulher hoje em dia trabalha, tem uma série de outras funções e nessa fase, que é uma fase que ela já se encontra mais madura, com os filhos criados e com toda uma outra parte pessoal realizada, ela precisa voltar para o seu eu, tratar os seus problemas, como é que se diz, que são decorrentes da idade, da avançar da idade, da alteração hormonal. Então é importante você ter essa recuperação, esse resgate, na verdade, de toda a sua condição de qualidade de vida. Eu sempre falo, toda fase, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Quando nós somos crianças, a gente tem muitas coisas também, muitas dores, crescer dói. Quando a gente chega na adolescência, tem tantas coisas ligadas também a esses hormônios, então, as espinhas, a introspecção do adolescente, as incertezas, né, doutora? Sim. E são fases que a gente luta com isso, depois vem a fase adulta e a fase da menopausa, a fase da mulher, depois dos 45, 50 anos, ela é libertadora, porque você já está livre, né, nessa sua questão, como a doutora falou, muitas já têm os filhos criados, já têm a sua independência financeira, a sua realização profissional e ela consegue cuidar mais dela, já que nós vivemos mais. Então a gente tem anos pela frente ainda para aproveitar com saúde e com qualidade de vida, né? Sim, eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter qualidade de vida e recuperação de autoestima, principalmente a gente estar feliz com o nosso corpo, com a nossa vida, porque só quando a gente é feliz é que a gente consegue fazer o outro feliz, tá bom? Quem está com a gente, quem convive com a gente e é muito importante a gente estar sempre fazendo prevenção. E o laser também traz isso, né, porque o laser traz a prevenção da incontinência, traz a prevenção de infecção e traz a prevenção do envelhecimento. A gente fala, sempre a gente fala dessa questão da autoestima, do autocuidado ligada à beleza, mas é muito mais ligada à saúde do que qualquer outra coisa. Obrigada, doutora, por conversar com a gente, dividir. Experimentem, busquem informação, procurem a clínica da doutora Cláudia, do doutor Rodrigo, conversem com eles, as meninas estão aqui para atender vocês com o maior cuidado, com a maior atenção, todas nós, todas elas também são mulheres, então vai entender vocês também. Hoje eu converso com o Jussário Carroso, que são essas mulheres maravilhas do Rotary, Boqueirão, Santos Clube, às vezes eu troco, Rotary, Santos, Boqueirão, Clube, mas é o Rotary do Boqueirão aqui de Santos, que é composto por mulheres. Hoje a gente está aqui para falar de mais uma ação, que é a Gastronomia do Bem, e eu achei fantástico. Ela vem substituir um grande evento que eles têm todos os anos, que é o Boteco, que eles arrecadam muito dinheiro. O Rotary é internacional, então ele vai para causas no mundo inteiro, e esse ano, por conta da pandemia, eles ficaram sem esse maior evento. Então a Gastronomia do Bem veio aí para tentar substituir, porque não vai chegar perto do que ser arrecadado, né? É, realmente, todos os anos a gente tem... Jussário é a presidente do clube, a Rose, ela é a presidente da Comissão de Imagem Pública. Então, todos os anos acontece no nosso clube, né, o Boteco. Como essa pandemia não vai ser possível, nós tivemos que inventar, reinventar, né, o álbum. E a gente fez a Gastronomia do Bem. O que é a Gastronomia do Bem? É um voucher de 50 reais, que nesse voucher tem 21 restaurantes. Os melhores. São restaurantes tops de Santos. Então você usa esse voucher para fazer, pode ser tanto presencial e no restaurante, ou delivery. Mas os vouchers é como se fosse uma nota de 50 reais. Então, assim, em vez de você pagar 50 reais, sei lá, sua conta deu 100 reais, 115 reais, vamos supor, num restaurante. Você dá duas vouchers daquele, mais 15 reais. É isso, né? E você consome. O parceiro do Rotary é o restaurante. É ele que vai... A negociação vai ser entre o Rotary e o restaurante. O restaurante. É. Renata, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu programa. É tão prestigiado, né? De estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. E falar um pouquinho de Rotary também é uma delícia. Porque é assim, é aquele mosquitinho que pica, né? E você está sempre voltada para os projetos que a gente tem aqui no nosso clube, no Rotary Club Santos Boqueirão. Então, a gente tem esse evento anualmente, mas a gente tem um evento internacional muito, muito, muito importante, que é o combate à poliomielite. É uma das bandeiras de Rotary e esse mês é um mês que a gente trabalha para esse tipo de... Para divulgação desse projeto, que é a prevenção, né? Então, a gente incentiva todas as pessoas a levarem seus filhos, que tem criança, logicamente, né? E as famílias a levarem seus filhos para a vacinação da poliomielite. E já olhando também a carteirinha, fazendo a sua atualização. Então, Renata, eu agradeço muito essa oportunidade de você estar aí trazendo a gente para divulgar os nossos projetos. E fazer um apelo para que todos, tanto a sociedade santista, como toda a comunidade, né? Para que não deixe essa situação voltar. Porque nós só temos dois países no mundo que faltam para erradicar a poliomielite. Esse ano nós tivemos a grata satisfação de saber que o continente africano já está erradicado. Então, nós só temos dois países no mundo e vamos torcer para que acabe logo, né? Então, a gente... Levem todo mundo, todas as crianças para vacinar. E participem da Gastronomia do Bem, que é destinado para o Mensageiros da Luz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Na verdade, o intuito do Rotary Internacional é a paz mundial. Então, essas ações todas que eles fazem é justamente porque a gente só tem paz se a gente tem comidas, se a gente tem moradias, se a gente tem acolhimento, saúde. Então, isso é realmente a paz. E a gente só tem a agradecer. Nós que temos que agradecer essas mulheres, mesmo porque vocês... Eu sei que muitos de vocês querem ajudar. As pessoas querem ajudar muitas coisas e não sabem como. O Rotary é uma instituição com muita credibilidade. Então, estudem mais. Tem o site, tem o Instagram do Rotary Club Santos Boqueirão. E vocês podem ver o trabalho deles e se envolver. Dessa vez, é muito fácil, porque é só comprar o voucher de 50 reais. É só trocar a sua nota. Você troca a sua nota de 50 reais pelo voucher. E você vai gastar ela como você quiser. Ela vale 50 reais. Então, isso é muito legal. Não é desconto, não é promoção, não é nada disso. Você troca os parceiros, são os restaurantes. Então, essa é uma das ações. A gente fez o Bazar outro dia, até só para esclarecer as pessoas. Foram 4 mil. Olha, a Renata cedeu o espaço, que a gente agradece. Você foi um amor. E nesse espaço, a gente fez um Bazar, né? Arrecadamos 5.250. Exatamente. E com esse dinheiro que nós arrecadamos, a gente pagou os 25 dólares para a Polio do Rotary Internacional. Então, nos ajudou bastante. A gente agradece, porque você também é nossa companheira, né? Exatamente. Por isso que eu falo que eu fico com vergonha, porque elas trabalham tanto e eu não consigo. O meu jeito de trabalhar é abrir a minha voz para o público. Então, podem me procurar, podem entrar em contato com o Rotary e adquirir esses vouchers. Falta pouco, a gente pode gastar até o dia 30 de novembro. Então, falta mais esse tempinho aí. Dá tempo ainda. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.